Olá pessoal do YouTube vamos descer este vale há cinco anos atrás eu trouxe várias bromélias do meu jardim que tinha bastante e estava sobrando plantei aqui neste vale próximo a uma cascata um lugar maravilhoso distante da cidade seis quilômetros aqui não há perigo de ninguém chegamos pessoal pelo que eu vejo as bromélias se adaptaram muito bem a esse paraíso tropical aqui porque muitas já estão florescendo e elas estão juntas com outras espécies mais simples que habitavam a região aqui nesse belo rio próximo a um penhasco estamos distante aqui elas serão totalmente preservadas estão se desenvolvendo maravilhosamente bem tão belas beleza de lugar selvagem com suas belas cachoeiras escolhi este lugar para fazer um jardim particular todas as plantas que estiverem sobrando em meu quintal e meu jardim vou trazê-las para cá e assim vou contribuindo para preservar a natureza e todas as espécies esta bela cascata de água pura temos três quedas aqui neste lugar esta é a segunda que é um pouco maior a terceira é praticamente um abismo de 100 metros não tem como descer ela temos de fazer uma volta de mais de dois quilômetros para subir e um lugar totalmente selvagem e com vários animais selvagem e são preservados nesse lugar de dificílimo acesso esta é a maravilha selvagem que eu escolhi para meu jardim particular selvagem na floresta obrigado pessoal obrigado a quem me assiste obrigado a quem me visita e as belas orelhas de paus mais bromélias o abismo do vale com mais de 100 metros de profundidade esta antiga árvore na boca do desfiladeiro que não aguentou a pressão da água se partiu ao meio obrigado 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 e aí eu e aí Tchau.